Música Programa Uma Palavra de Fé e Esperança Olá querido, querida Estamos começando mais um programa Uma Palavra de Fé e Esperança Nosso desejo, nossa oração É que esse programa venha a tocar a sua vida E que ele seja importante e significativo para você Hoje nós estamos, vamos estar conversando com o reverendo Renato Que desde que a igreja do Peró foi organizada Ele não apareceu mais no programa E depois vamos estar falando um pouco também Sobre o aniversário da nossa igreja Que aconteceu no final de semana do mês de março Final de semana passado Vamos estar batendo um papo sobre o aniversário da igreja Então fique conosco E tenha certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida Tudo bem, reverendo Renato? Tudo bom, pastor? É um prazer estar de volta E aí, tudo tranquilo? Estamos trabalhando, né? Depois então da organização da nossa igreja Muito o que fazer, muito trabalho Para ser feito lá no Peró Se você não sabe o que é uma organização É uma, na verdade, uma prestação de contas Até as leis, ao Estado, a Receita Federal E uma individualidade que a igreja passa a ter A partir de uma direção interna No caso da igreja presbiteriana No conselho da igreja, internamente Sujeito, é claro, a um presbitério Que é o presbitério Cabo Frio Então há muito trabalho para fazer Até organizar ela mesmo, medicamente Leva um tempinho Leva tempo Mas o que você está trazendo para a gente aí? E depois queria que você comentasse um pouquinho também Do aniversário da nossa igreja, né? Ok Bom, pastor, eu trouxe aqui um dicionário Que eu estou usando Na minha pesquisa, na minha dissertação Lá no mestrado E ele é um dicionário Na verdade é um novo dicionário Internacional de Teologia E exegese do Antigo Testamento Tínhamos um bom dicionário Que era o dicionário de Teologia do Antigo Testamento Produzido pela editora Vida Mas esse aqui Podemos dizer que é o mais completo Em língua portuguesa que nós temos Eu trouxe apenas o terceiro volume Mas aí são quatro volumes E tendo um volume só de introdução O apêndice, a introdução e o apêndice Vem num volume separado Então é um material que eu recomendo Para estudantes de Teologia Se você está estudando Teologia Está fazendo a faculdade de Teologia Você é seminarista, pastor Quer ter um bom material Específico do Antigo Testamento Para trabalhar palavras Expressões em Hebraico E não só a tradução Mas o sentido teológico Que é muito importante Para você fazer uma pregação Então eu estou lá estudando A questão do Gênesis E vendo especificamente A questão do Jardim do Éden Como o Éden, por exemplo Tem importância teológica Para a Bíblia inteira Então se eu fosse ver Num verbete de um dicionário De teologia comum Um dicionário bíblico comum E aparecer lá um lugar de deleite Um lugar prazeroso Só isso Mas o dicionário internacional de teologia Traz o sentido teológico Dessa expressão Então isso faz toda a diferença Para o seu estudo Para a sua pregação Ele é produzido Foi organizado pelo Van Gemeren Que é um grande professor De teologia da América Nos Estados Unidos E deu aula para vários Dos nossos pastores brasileiros Que estudaram lá Eu já tive aula com ele Então um camarada Assim, espetacular E um especialista Nessa área de exegeses Especialmente do Antigo Testamento Muito bom E aí Como é que Você teve quinta-feira Aqui no aniversário Participando da programação De aniversário da igreja Como é que foi? O que você achou? É fantástico Observar Como que Deus pode usar um homem E nós observamos isso Na pregação do reverendo Hernandes Dias Lopes E você está convidado A acompanhar pela televisão Agora o horário mudou O horário agora é 11 11 e meia 11 e 40 Na rede de TV Não é isso? E aos sábados Você pode acompanhar Essa pregação dele Vamos usar uma rede Para fazer propaganda De outra rede Acho que não tem problema Mas vale a pena Vale a pena É irmão em Cristo E é servo do Senhor E eu sei que muitos Têm acompanhado a pregação dele De várias denominações Nós tínhamos aqui Várias denominações Na quinta-feira Várias igrejas Desde a igreja presbiteriana Que é a anfitriã Do movimento Como metodistas Assembleanos Várias igrejas de Cabo Frio Aqui presente E fora de Cabo Frio Também aqui E o mais importante A palavra de Deus Sendo ministrada De uma forma primorosa O reverendo Hernandes De fato tem sido Esse canal de bênçãos Para a proclamação do Evangelho Na TV Fora da TV Por onde ele tem andado É que bom Nós vamos para O intervalo comercial Não nos abandone Continue conosco Programa Uma palavra de fé E esperança Mundo das festas Aluguel de mesas Cadeiras Toalhas Capas e tampões Seus convidados Acomodados com conforto Requinte e qualidade Entregamos e recolhemos Todo o material No local de sua festa Aniversários Casamentos Reuniões Seja qual for o seu evento O Mundo das Festas Está pronto para te atender Ligue 2643-1960 Ou 9956-0635 Mundo das Festas Rua Governador Valadares São Cristóvão São Cristóvão Cabo Frio Peixaria do Povo O lugar certo para você encontrar peixes frescos todo dia Peixes nobres, frutos do mar E o melhor atendimento é aqui na Peixaria do Povo Qualidade Qualidade, variedade e a certeza de estar oferecendo sempre o melhor Peixaria do Poço Peixaria do Povo Avenida 25 de dezembro 232 Em São Cristóvão Telefone 2647-1649 Instituto Presbiteriano de Cabo Frio Aqui você encontra Educação infantil Ensino fundamental Ensino médio Nossa escola é conveniada ao sistema positivo de ensino E através dele os alunos potencializam seus conhecimentos Com o que há de melhor em material didático e professores qualificados Além disso, oferecemos uma ampla grade de atividades extra classe Instituto Presbiteriano de Cabo Frio Uma escola baseada em princípios cristãos MTC Distribuidora de Doces Adams, Lacta, Arcor, Garoto As melhores marcas do mercado E os melhores produtos Você encontra na MTC Distribuidora de Doces Trabalhamos no atacado Entrega rápida Entre em contato com a gente 9915-5545 E comprove a qualidade da MTC Distribuidora de Doces 9915-5545 Conheça a Igreja Presbiteriana de Cabo Frio Faça-nos uma visita Entre para esta família Igreja Presbiteriana de Cabo Frio Programa Uma Palavra de Fé e Esperança Muito bem, estamos de volta aqui no programa Uma Palavra de Fé e Esperança Mas nós vamos perguntar ao pastor mesmo assim Como foi a sua observação A sua expectativa, se ela foi cumprida, se ela foi surpreendida Através dessa programação E o que ele tem a nos dizer dos 40 anos da Igreja Presbiteriana em Cabo Frio Pastor, e aí? Olha, graças a Deus nós conseguimos realizar o que a gente tinha planejado Tivemos uma frequência muito boa nos quatro dias de programação As mensagens, as ministrações, as participações musicais foram excelentes E os comentários foram e são os melhores possíveis da programação Houve um impacto muito grande na quinta-feira com o Reverendo Hernandes Que é uma sumidade Ele consegue pregar citando textos bíblicos e mandando o pessoal consultar E o pessoal consulta E é um negócio espetacular No sábado nós tivemos o Coral de Macaé Da primeira de Macaé com o Reverendo Edilson Botelho Que cantou e canta muito bem E domingo nós tivemos o Reverendo Zaparoli Foi uma palavra muito boa, muito abençoada Os cantores Edmilson, Marcelio, nosso coral da igreja Foi algo assim maravilhoso que valeu a pena mesmo Foi muito bom mesmo Maravilha Por sinal o Reverendo Edilson Botelho fez parte do Vencedores por Cristo Sim, ele fez parte Canta, canta muito Na Emacaé tem feito um trabalho relevante especialmente com grupos familiares Muitas pessoas envolvidas Ele reúne o grupo familiar lá de Macaé Reúne mais de 600 pessoas durante a semana Impressionante Os grupos familiares A igreja de Cabo Frio, pastor, nesses 40 anos Teve várias conquistas O próprio colégio, o Instituto Presbiteriano É fruto do trabalho presbiteriano de Cabo Frio Além do plantio de novas igrejas São quantas igrejas plantadas pela igreja de Cabo Frio? Nós tivemos seis igrejas plantadas Prebiteriana de Campo Redondo Arraial do Cabo Prebiteriana de Célula Mater Jardim Canã Jardim Flambonhã Jardim Flambonhã E Peró Que são filhos Peró agora foi a última E temos outras igrejas que são netas São netas Que tem Guaba Grande São Pedro da Aldeia Araruma 2 Araruma 2 Araruma 2 Araruma 2 Aquários São igrejas que são netas Graças a Deus Com o trabalho da igreja Nós pudemos organizar um prebitério Um prebitério Outro prebitério Que é o prebitério de Costa do Sol E com isso também foi organizado o sínodo Que é o sínodo Costa do Sol Porque para que você entenda Para se organizar um prebitério Tem que ter pelo menos No mínimo 4 igrejas E para se organizar um sínodo É preciso no mínimo 3 3 prebitérios Então nós temos o prebitério de Cabo Frio De Macaé E o Costa do Sol Que se tornou no sino do Costa do Sol E nós temos outros planos De abrirmos outros trabalhos Temos o nosso trabalho agora em Tucuns Que vamos começar a investir Mais pesado lá Para organizar a igreja E temos com outras perspectivas E o nosso trabalho de grupos familiares Que estamos no grupo protótipo Que a intenção É com o desenvolvimento dos grupos Dos grupos familiares Nós começamos a abrir igrejas Através desse trabalho de grupos familiares Aqui na cidade de Cabo Frio Existem bairros Onde a igreja prebitério ainda não está presente Então há um pensamento da igreja de Cabo Frio Implantar igrejas nesses bairros Por exemplo Jardim Caissara Portinho Novo Portinho Que é um bairro novo Surgindo ali ao lado do shopping Essas áreas aí Nós temos A nossa intenção É pelo menos Termos mais Três ou quatro igrejas Em Cabo Frio Aqui na cidade Aqui na cidade Mas as áreas ainda Tem como você falou Tem Portinho Tem Tem prédio Siqueira Lá de prédio Siqueira E também A nossa intenção É chegarmos a Búzios Chegarmos a Búzios No centro de Búzios No coração de Búzios Que é um desafio ali também É um desafio muito grande Muito grande Inclusive econômico Econômico Também E nesse ponto Nós queremos Que a nossa igreja Lá no Peral Vai nos ajudar Nesse projeto De conseguirmos Estender o trabalho Naquele Do outro lado Da ponte Naquela área Lá Que tem Lá temos Jacaré Exato E outros bairros Lá Que precisam Ter uma Comunidade Ótimo Na área de educação O trabalho também não parou Não Quer dizer Tem um sonho aí pela frente Na área de educação A gente já tem a escola E temos E vamos começar Talvez no segundo semestre Um convênio Com o Instituto Mackenzie Isso Parece que o nosso tempo acabou Que pena Muito bem Vamos ouvir um clipe musical Ó Pai Eu Queria tanto ver O meu Senhor descer Vindo me encontrar Eu posso até imaginar A refugente glória Do Senhor Jesus Transpondo as brancas nuvens No mais puro azul Onde nem sul Nem norte Existirá Contemplar E em meio a lágrimas Sorrisos de alegria E de prazer Eu que era cego Agora posso ver Contemplar 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 Enfim Por isso Eu canto Glória 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 Ao autor Da minha fé Vamos para os nossos patrocinadores Programa Uma palavra de fé E esperança Mundo das festas Aluguel de mesas Cadeiras Toalhas Capas E tampões Seus convidados Acomodados Com conforto Requinte E qualidade Entregamos E recolhemos Todo o material No local De sua festa Aniversários Casamentos Reuniões Seja qual for O seu evento O Mundo das festas Está pronto Para te atender Ligue 2643 1960 Ou 9956 0635 Mundo das festas Rua Governador Valadares 466 São Cristóvão Cabo Frio Cabo Frio Peixaria do Povo O lugar certo Para você encontrar Peixes frescos Todo dia Peixes nobres Frutos do mar E o melhor atendimento É aqui Na Peixaria do Povo Qualidade Variedade E a certeza De estar oferecendo Sempre o melhor Peixaria do Povo Avenida 25 de dezembro 232 Em São Cristóvão Telefone 2647 1649 Instituto Presbiteriano De Cabo Frio Aqui você encontra Educação infantil Ensino fundamental Ensino médio Nossa escola É conveniada Ao sistema positivo De ensino E através dele Os alunos Potencializam Seus conhecimentos Com o que há De melhor Em material didático E professores Qualificados Além disso Oferecemos Uma ampla grade De atividades Extra classe Instituto Presbiteriano De Cabo Frio Uma escola Baseada Em princípios Cristãos MTC Distribuidora De Doces Adams Lacta Arcor Garoto As melhores Marcas do mercado E os melhores Produtos Você encontra Na MTC Distribuidora De Doces Trabalhamos No atacado Entrega rápida Entre em contato Com a gente 9915 5545 E comprove A qualidade Da MTC Distribuidora De Doces 9915 5545 Conheça A Igreja Presbiteriana De Cabo Frio Faça-nos Uma visita Entre para Esta Família Igreja Presbiteriana De Cabo Frio Programa Uma Palavra De Fé E Esperança Bom, nós queremos Compartilhar com você Um texto Da Palavra De Deus Estamos Saindo da Semana Santa Mas nós queremos Trazer para você Um texto Referente A morte De Jesus E esse texto Se encontra Em Lucas Capítulo 23 Os versos 29 a 43 Que diz o seguinte Um dos malfeitores Crucificados Blasfemava Contra ele Dizendo Não és tu O Cristo Salva-te a ti mesmo E a nós também Respondeu-lhe Porém O outro Repreendeu Dizendo Nem ao menos Temes a Deus Estando Sob igual sentença Nós na verdade Com justiça Porque Recebemos o castigo Que os nossos atos Merecem Mas este Nenhum mal fez E acrescentou Jesus E acrescentou Jesus Lembra-te de mim Quando vieres No seu reino Jesus lhe respondeu Em verdade Te digo Que hoje Estarás comigo No paraíso Esse texto Ele está dentro Da crucificação De Jesus Que Jesus foi crucificado Junto com Dois ladrões E nessa Crucificação De Jesus O povo Estava zombando De Jesus Os Os sacerdotes Os fariseus Os escribas Estavam lá Zombando Ridicularizando Os soldados Também E esses dois Condenados Também Estavam Zombando E ridicularizando A Jesus Mas em dado Momento Um desses Dois ladrões Que a tradição Chama de Dimas Começou A pensar No que estava Acontecendo Provavelmente Ele começou A pensar Quando Jesus Emitiu A sua primeira Palavra Na cruz Quando Jesus Falou Pai Perdoa-lhes Porque não Sabe o que Fazem Diante disso Diante do Sofrimento De Jesus Esse ladrão Começou a Considerar isto E quando o outro Começou A A escarnecer Também Continuou a escarnecer E falou Não Estou Cristo Salva-te A ti mesmo E a nós Também Aquele ladrão Virou para ele E Falou Algumas Coisas Primeira coisa Que ele fala Para o seu Colega Ele Ele vai Dizer Nem ou menos Temes A Deus Você não tem Temor de Deus Diante do que Você está Passando Diante do que Nós estamos Passando Não há nenhum Temor No seu Coração Diante do Tudo que Nós estamos Sofrendo Vivendo Aqui Diante do que Este homem Está aqui Passando E ele vai Falar em Segundo lugar Ele vai Dizer Olha Nós estamos Debaixo Da mesma Sentença Estamos Condenados A morte Como ele está Condenado E então Você não teme Ao senhor Terceira coisa Que ele Vai dizer Para aquele Seu Colega É Nós na Verdade Com justiça Porque Recebemos Os cartigos Que Nossos Atos Merecem Mas este Nenhum Mal Ele vai Dizer Olha Nós estamos Aqui Porque nós Praticamos O crime Porque nós Matamos Nós roubamos Nós fizemos Coisas Erradas Merecemos Estar Nesta Cruz Condenados A morte E aí Ele Ele coloca Algo Que a gente Transforma Numa Pergunta Ele diz Este Mas este Nenhum Mal Fez E a pergunta Então Que surge É o seguinte O que Jesus fez Para merecer Uma morte Tão cruel O que Jesus fez Para merecer Uma morte É tão É tão terrível Porque a morte De cruz Era a pior Morte Que existia Era algo Terrivelmente Humilhante Quando você Olha os quadros Olha os filmes Sobre a Crucificação De Jesus E você Olha Jesus Com um pano Nas suas partes Íntimas Aquilo não era Verdade Os romanos Não tinham Nenhuma consideração Em respeito Jesus Ele foi Crucificado Pelado Nú Se você Lê os evangelhos Você vai Perceber Que as mulheres Ficavam distantes As mulheres Que se aproximaram Aquelas mulheres Que tinham intimidade Com ele Porque era Algo Extremamente Vergonhoso Então a pergunta é Que mal Jesus fez Para merecer Algo tão terrível Que mal Jesus fez Ele curou Os enfermos Deu vista Aos cegos Fez os surdos Ouvirem Os mudos Falarem Ressuscitou Mortos Expulsou Demônios Trouxe paz Ao coração Das pessoas Foi esse o mal Que Jesus fez Jesus A Bíblia diz Pedro diz Que Jesus andou Por toda a parte Fazendo o bem E libertando Os oprimidos Do diabo Que mal Jesus fez Para merecer Aquela cruz Eu quero perguntar Isso para você Aquele ladrão Então faz Um pedido A Jesus Lembra-te de mim Quando entrares No teu reino Aquele ladrão Descobre quem é Jesus Que Jesus Era e é O filho de Deus Aquele ladrão Ele descobre O que Jesus fez O que Jesus Estava fazendo ali Estava morrendo Pelos pecados dele Estava ali Na cruz Trazendo salvação Libertação Restauração Estava ali Satisfazendo A justiça De Deus Jesus vira Para aquele homem E diz Olha em verdade Te digo Que hoje mesmo Estarás comigo No paraíso Jesus diz Para aquele homem Que não tinha Nem mais Uma esperança De vida Tinha mais Três horas De vida No máximo Talvez Ele fala Hoje quando você Morrer E quando eu morrer Nós vamos estar juntos Diante do Pai No paraíso Que mal Jesus fez Para merecer Morte tão cruel Você sabe Quem é Jesus Você sabe O que ele fez Por você Jesus é Deus E ele morreu Na cruz Por você Para te salvar Para que o dia Que você morrer Você possa estar Com ele Diante do Pai Pense nisso Medite nisso Descubra Quem é Jesus E o que ele fez Por você Vamos orar Obrigado Pai Porque o Senhor Enveu Jesus Para morrer Na cruz Pelos nossos pecados Obrigado Porque Jesus Tomou o nosso lugar Ali naquela cruz Obrigado Porque ele Trouxe cura Libertação Salvação Instauração E eu quero pedir Que isso que Jesus Trouxe para nós Na cruz do Calvário Seja compreendido Por esse que nos assiste Agora E que de alguma maneira O coração Se abra E entenda Esse profundo amor Que o Senhor Teve por nós Que o Senhor Tem por nós Tem por este Que nos assiste Por esta que nos assiste Enviando Jesus Para morrer Na cruz do Calvário Que esse amor Contagie Que esse amor Atinga Toque o coração E faça com que Ele e ela Entenda Quem é Jesus E o que ele fez Por nós Toca esta vida Abençoa De uma maneira Extraordinária É o que pedimos E oramos Em nome de Jesus Amém Obrigado Querido Querida Por você ter estado Conosco Até agora Neste programa Queremos convidar A você Para estar Conosco Aqui na nossa Igreja Aqui na rua Estocolmo Número 6 Aos domingos As 9 As 19 horas Na nossa igreja Ali No Peró Na rua Rio de Janeiro Número 9 Aos domingos As 9h30 E as 19h30 Participe Das nossas Celebrações Nós temos certeza Que você será Muito abençoado E terminando Nosso programa Nós queremos Mandar um abraço Muito carinhoso Muito especial Para os nossos Assinantes Para aqueles Que nos assistem Agora Em Jardim Esperança Estamos chegando Com o nosso programa Pela Rede Litoral News Aí No Jardim Esperança Que Deus possa Abençoar a sua vida Muito Deus nos abençoe Deus te abençoe Meu querido Minha querida Rica E abundantemente Programa Uma Palavra de Fé E Esperança Programa Uma Palavra de Fé E Esperança Uma Palavra de Fé